Olá, meu nome é Vinícius Assuena, sou gerente industrial e técnico interno da Alster Nutrição Animal. Eu queria agradecer a visita da PCS, CSP na Alster no dia de ontem, onde a gente tem um projeto de envolvimento de todo o pessoal administrativo nosso e produtivo para entender a cadeia de suíno e ver como funciona e quebrar alguns tabus e paradigmas. E eu gostaria de agradecer imensamente a visita, a palestra. Nosso pessoal gostou muito, elogiou muito, eles tinham alguns tabus, embora a gente mexa com nutrição animal, mas eles conseguiram tirar as suas dúvidas e ficou bem mais claro. Eu gostaria de agradecer novamente e estamos sempre à disposição.